Como é que tá o casal, a Dona Eva e o seu Valdomiro, Mônica Camulesi? Eu e Steve hoje na casa deles, eles estão felizes, animados, todo aquele desânimo que a gente encontrou a primeira vez que a gente foi, que a gente conversou com a Dona Eva, Neto, e com o seu Valdomiro, que não via mais esperança em nada, tudo aquilo ficou pra trás. Mas hoje a gente vê um casal animado, com força, com vontade de viver. Então hoje a gente foi lá e o seu Valdomiro disse que também já havia ido um casal, a Elayne Silva e o seu marido, que foram hoje lá visitar a Dona Eva e o seu Valdomiro. Então a gente fica muito feliz, eles também foram levar doações, foram lá pra fazer a visita, foi o que o seu Valdomiro falou. Essa é a Eliane, né? Isso, a Eliane Silva e o marido da Dona Eva, que foram lá, foram lá hoje fazer a visita e foi o que o seu Valdomiro falou. Agora eu fico aqui, olha só, esperando as visitas, porque eles gostam, Neto, eles gostam de receber as visitas, de conversar com quem vai até a casa deles, pra conhecer de perto a história, nem que não seja pra doar nada, né? Que seja somente pra um bate-papo, é muito importante. Nós estivemos hoje lá também levando doações e no momento em que gravávamos, chegou um grupo de jovens que a gente vai mostrar ainda essa semana, jovens, Neto, 18, 19 anos, participando, visitando o seu Valdomiro e a Dona Eva, porque ficaram sabendo por meio do Piracicaba agora e eles vão lá, sabe pra quê? Pra fazer oração pro casal. Então, uma atitude maravilhosa. A gente nem combinou, a gente se encontrou realmente lá fazendo a visita. A gente vai dar mais detalhes ao longo dessa semana, dessa matéria e da iniciativa desse grupo de jovens. E a Eliane Silva sempre assiste o programa Piracicaba agora, tem um carinho especial, né? Eles já me falaram aqui, a senhora e o marido também, sempre assistindo o programa Piracicaba agora, a gente agradece essa visita, viu? É pra isso que o nosso programa serve, né? As pessoas questionam, o pessoal fica atrás, não compreende, é tão fácil de compreender. É só fazer o que o seu coração manda. É assim que a gente faz o programa Piracicaba agora. Acho que a grande mudança foi essa, né? Deixar de ser aí, né, algo que não era, não é verdade? Porque não era. E a gente começa a compreender, não, nós temos que ser o quê? Nós. É só isso. Somos nós aqui dentro, Mônica Camulesi, toda a equipe e eu também. E a gente sente isso no público do programa Piracicaba agora. Por isso esse carinho, por isso essa presença divina. É assim que a gente pode classificar. Muito obrigado, viu? Por ter feito essa visita. Parabéns a Elane, muito obrigada também pela visita feita hoje, ela e o marido, ao casal, a Dona Eva e o seu Valdomiro.